Música 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 Do pop! Jornalistas publicitórios Que estão sem a informação Editam o que foi comprado Envendem a sua visão Produzem as suas verdades E o que eles querem de você O que eles querem de você O que eles querem de você? O que eles querem de você? Espectadores Comunipuladores Espectadores Comunipuladores Procure não Acostou do porto O que eles querem de você Que vai ser do porto Que vai ser do porto O que eles querem de você? Não que irei Que vai ser do porto E a maneira que vocês querem de você Vocês querem de você Não queira Considerando mais Não queira Eles quehigham Ou seja podem ser impór Ou seja Vocês querem de você Quem é de você Quem é de você Quem é de você Y... Som quem é a essa O dia-a-dia dos jornais Poema impresso, rádio e TV É esforço a tragédia Sem vagar o seu cachê Um império que esmaga os seus ossos Que te faz pagar pra ver O que eles querem de você Me vou ver Te és megritadores Com manipuladores Te és megritadores Com manipuladores Com manipuladores A perícia Com manipuladores Com manipuladores Com manipuladores Com manipuladores Com agreements Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.